Vamos dizer somente o que dissemos ontem Vamos pensar somente o que dissemos ontem Vamos falar somente do nosso amor de ontem Aquele amor ardente que foi o amor de ontem Queria que seus olhos não chorassem E aos meus pareceria que os de bem Sejamos fortes como ontem Deixando o nosso amor no esquecimento Pois hoje tudo é triste Você pecou mentira Que nada mais esqueci Do nosso amor de ontem Minha 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 Queria que seus olhos não chorassem E aos meus pareceria fingimento Seus amos fortes com ovo Deixando nosso amor no esquecimento Pois hoje tudo é triste Você percomete E nada mais existe Do nosso amor de ontem Do nosso amor de ontem Do nosso amor de ontem